Nós vamos começar juntos uma oração para elevar muito a nossa energia, trazer uma cura bem intensa, aqui e agora. E sempre o ideal, antes de orar, é fazer um preparo interno. Faz muita diferença o estado espiritual que você se encontra no momento que pronuncia palavras sagradas. Preferir fechar os olhos um pouquinho, respira. Se possível, alinhar a coluna. Inspirando e expirando profundamente pelas narinas. Em estado de paz, de gratidão pela força divina que chega aqui agora. Sentindo bem a vibração quântica se elevando agora. Ela também é física. As emoções apaziguadas. A espiritualidade que se abre agora. Respira, relaxa. E vamos começar juntos. Oração do agradecimento. Agradeço por esse novo dia, pelos pequenos e grandes dons que colocaste em nosso caminho a cada instante dessa jornada. Agradeço pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das crianças, pelo gesto amigo, pelo amor que nos sustenta e protege. Agradeço pela sua vida. Agradeço pela surpresa de tua presença em cada ser, pelo teu perdão que nos faz crescer. E pela alegria de ser útil, servindo a humanidade e os que nos cercam. Que no dia de hoje possamos nos tornar melhores. Deus abençoa, Senhor, o nosso dia, os nossos corpos, os nossos familiares e amigos. Amém. Oração Pai Celestial Pai Celestial que amai na vida, santificado seja o teu nome. Que a vossa luz nos ilumine o caminho. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos sabedoria para a nossa necessidade de cada dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E para agora, oração Ana Bekoa. Netsar Arshav Ana Bekoa Gedulat Yemenhar Tatir Serurá E para agora, oração Ana Bekoa. Yahrid Gele Amir Peneis Orei Kedushater Shavatem no Cabelo Osmá Sacatene Iodeia Talomó Preparar agora, fazer Salmo 121 Um cântico para a ascensão Ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio. Meu socorro vem do eterno Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais somite aquele que te guarda. Nosso guardião jamais descuida, jamais dorme. Deus é tua proteção, como uma sombra te acompanha a sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sob o brilho da lua. O eterno te guardará de todo mal. Ele preservará tua alma. Estarás sob sua proteção. Ao saíres e ao voltares. Desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos agora fazer Salmo 91. Aquele que habita na morada do Altíssimo, em sua sombra descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, onde deposito minha confiança. Ele te livrará do laço da armadilha, da peste devastadora. Ele te cobrirá com as suas penas. E sob suas asas encontrarás abrigo. A sua verdade será o seu escudo. Não temas o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem o destruidor que assola o meio-dia. Podem cair mil ao seu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e verão a recompensa dos ímpios. Pois disseste, adonai ao meu refúgio, e no Altíssimo fizeste tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois Ele designará seus anjos para guardarem todos os seus caminhos. Te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em qualquer pedra. Sem perigo pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente. E agora, a gente prepara para fazer o Salmo 23. Um cântico de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em campinas luxuriantes Ele me deposita. Ao lado de águas tranquilas Ele me conduz. Ele restaura minha alma. Ele me conduz sob trilhas de justiça em consideração ao Seu nome. Embora eu caminhe no vale das sombras da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim, em plena vista dos meus atormentadores. Tu ungiste minha cabeça com óleo. Minha taça transborda. Que apenas bondade e benevolência me persigam todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E a gente respira um pouco nesse estado, já tão mais elevado, após pronunciar palavras sagradas, fazer uma conexão verdadeira com o Deus que nos guia. Respira um pouco nisso. Senta a energia bem elevada agora. A proteção em volta de nós. A gente prepara para encerrar. Muito obrigado. Que seja a luz. A você do seu corpo. A gente prepara nós. Legenda Adriana Zanotto